Bom, o título é O Jardinheiro e o Carrasco, e vocês vão entender daqui a pouco por que tem esse título. Ele é uma espécie de sumário do que eu pretendo apresentar, da minha tese aqui nessa apresentação. E uma das coisas importantes é, por que essa palestra é importante? Teve uma outra palestra que eu fiz a mesma coisa, por que é importante eu falar sobre isso na palestra? Por que esse tema é importante? Ele, na verdade, retoma uma questão recorrente, um problema recorrente, que é o seguinte. Começa então com você, vocês, cada um dos alunos. Vocês chegam aqui, entram no Instituto de Computação e resolvem que vocês querem fazer alguma coisa. Geralmente, vocês estão atrás de um orientador, entram na nossa sala e falam, ah, eu quero... Então, esse é um pedaço da história. Então, tem vocês na história. E tem a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Então, algumas vezes, a gente, enquanto está desenvolvendo esse trabalho de pós-graduação, a gente se pergunta, mas o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo aqui? Certo? E aí, tem o outro lado da questão, que são os dois elementos que entram nessa apresentação, que é... É, não devia ser mim, né? Ficou meio estranho, mas tudo bem. Tem... Tem o durex no óculos. É, tem o durex no óculos, exatamente. Tinha que ter o detalhe. Então, tem o orientador, certo? E esse orientador é um sujeito que, por mais que vocês não acreditem, na verdade, essa palestra é interessante porque a ideia é trazer para vocês uma visão que vocês só vão adquirir no futuro. Ele também se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E é isso que a gente vai tratar hoje, está certo? Mas, espera aí, você também não sabe o que você está fazendo aqui? Calma lá. Então, vamos lá. Então, vamos começar com você, certo? Então, você chegou aqui na faculdade, na Unicamp, mas em que termos? Em que termos você chegou aqui, né? Então, a gente poderia tentar traçar um gráfico em que, numa direção, a gente está imaginando que você está ficando mais velho, está crescendo. E, na outra dimensão, você está ou acredita que está ganhando independência, certo? Bom, vamos pensar em alguns pontos desse gráfico aí. Teve a época que você estava no colégio, né? Você já ganhou alguma independência no colégio, porque a sua mãe deixou você sair de casa e ficar lá sozinho, assistindo a aula, lembra desse tempo? Então, você já ganhou uma certa independência. Mas, aquelas pessoas do colégio ficavam dizendo para você o que é que você tinha que aprender. Matemática, português, história. E, muitas vezes, não perdiam tempo lhe explicando por que você tinha que aprender aquilo, né? Aí, você acreditava, ou você se tornava um bom aluno, ou você começava a gostar de uma coisa, começava a gostar de outra. Ou você tinha um professor bom que fazia você gostar do negócio, e assim por diante. Aí, veio a faculdade. Na faculdade, as pessoas também disseram que você tinha que estudar, né? Na graduação. Só que, tem uma diferença. Foi você que escolheu o curso. Então, você já ganhou uma certa independência ali, porque agora não é mais, assim, vamos ensinar de tudo. Você disse, eu quero aprender computação. Aprende. Aprende. Hã? Aprende. É diferente de você escolher errado, por exemplo. É, é. Mas você que escolheu. Porque o pessoal quase me decida. Não, mas o cara pode ter escolhido e depois se arrependeu. Mas ele escolheu, concorda? Quer dizer, houve uma escolha ali. A gente pode dizer, ah, não, mas tem aquele cara que o pai obrigou, tal. Tudo bem. São casos excepcionais aí. Que vai ter um brigado, assim, né? Mas você já deu um passo a mais, né? Você já chegou, pensou na sua vida e talvez muito cedo, né? Porque muita gente, quem acompanha a gente que está decidindo que vai fazer o vestibular, talvez seja muito cedo, né? E ao escolher muito cedo, né? Às vezes nem pensa qual é a decisão que está fazendo para a sua vida, certo? Bom, para a maior parte da sociedade em geral, né? O terceiro passo, normal e óbvio, é que você resolveu escolher passar para a vida profissional. E aí você chegou onde você queria, né? O cara está feliz ali, né? E acabou, né? Beleza. É o que cada um pensa, end of story, né? Tanto que os nossos pais, é o que eles querem. Poxa, você precisa mais de um emprego. Precisa trabalhar, meu filho. Porque aí quando você chegar, que você tiver um cara, né? Você for um concursado, sei lá. Se ele tiver um emprego, ah, agora sim. Agora meu filho é alguém, né? Então parece que ali você chegou no ponto final. Só que daí inventaram um negócio para atrapalhar esse processo. Pelo menos para a gente, né? Chamado pós-graduação. Certo? Inventaram esse negócio aí. E eu gosto de falar a palavra inventaram e não é de brincadeira. É verdade. A gente inventou isso, né? A gente inventou. Ali é uma condição social. Alguém decidiu o seguinte. Ah, vamos criar um negócio que vem depois da graduação, certo? E que o cara vai fazer coisas. Que coisas? Ele vai estudar mais. Quem se estudar mais? Né? Sério. Tem lugar no mundo que não tem matéria na quadrilha dessa coisa. O cara faz pesquisa. É. O cara tem que estudar mais. Ah, ele também vai pesquisar. Ah, ele vai fazer pesquisa. Que legal. Mas isso não é um trabalho? O que é isso? Então, isso cria para muita gente, até por ser um período transitório, onde a expectativa da sociedade é que você esteja trabalhando, pelo menos, a maioria das pessoas que você conhece, né? Claro, eu não estou considerando aqui na faculdade, mas as outras pessoas, a maioria das pessoas que você conhece, naquele ponto ali estão trabalhando, ou estão procurando emprego. E os seus pais, as pessoas que estão em volta de você, não entendem o que você está fazendo, e talvez você também não entenda o que você está fazendo direito. O que você está fazendo aqui? E por que eu estou dizendo isso? Por quê? Quando a pessoa entra na minha sala para começar um trabalho, tá certo? Você vai fazer a primeira pergunta, né? Por que você está aqui? O que você veio fazer? Por que você veio parar aqui, né? Tipo, aí tem gente que fica curioso, né? Peraí, você não devia saber a resposta, assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, como é que começa? Certo? E isso é uma coisa que é igual para muita gente. Tem outros começos, tem outras pessoas que falam coisas diferentes. Então, para os começos que eu fui acompanhando, para as pessoas que eu fui acompanhando, as coisas começaram diferentes, de formas diferentes. Certo? Mas muita gente começa desse jeito aí. Ah, eu tenho um sonho. Quero... Aí o cara começa a falar o que ele está sonhando, né? Ah, eu quero, sei lá, quero descobrir uma coisa nova. Quero descobrir outras coisas. Tem gente também que o sonho é, ah, eu quero ser um funcionário pobre, ganhar um bom salário. Tudo bem. Também é um tipo de sonho que você pode ter. Né? E, para muita gente, e isso é interessante, parece que discutir esse tipo de coisa não é uma coisa importante. É uma coisa menos importante. Por que esse cara está perdendo tempo, tomando meu tempo, falando dessas coisas aqui? Talvez eu tenha coisas mais importantes para fazer. O dia está lá, fazendo minha pesquisa, lendo meus papers e fazendo outras coisas, e ele está trazendo essas questões aqui. Por que isso é importante para ser discutido? Não é? Então, uma das coisas que eu observo é que a gente empurra essa questão sempre para o final da fila. Ela está sempre lá no final da fila, ela não parece uma questão importante. É uma coisa para fazer. E se esquece de que a coisa que você tem para fazer agora é a resposta dessa questão. Não é? Você esquece. E passa o tempo, e você chega lá na frente, e você diz assim, mas espera aí. Tudo bem, eu tenho aquela próxima coisa para fazer. Eu tenho aquele próprio sumo paper para escrever, eu tenho aquela próxima tese para defender. Mas quando eu chegar lá, e daí? Quer dizer, o que é a questão? Então, eu vou criar aqui uma metáfora, que é uma metáfora importante, que eu vou ter que usar aqui nessa apresentação, que é o seguinte. Você imagina que... Eu gosto de usar isso aí quando eu começo a pensar nas decisões de vida que eu vou tomar. Eu vou por aqui, eu vou por aqui. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Porque no fundo, no fundo, com o passar dos anos, você vai aprendendo algumas coisas, pelo menos eu fui aprendendo algumas coisas assim. Não tem a coisa que é bom ou que é ruim, bem ou mal. Certo? Caminho certo e caminho errado. Tem o seu caminho, e tem as suas escolhas. Oi, desculpe. Opa! E aí, temos... É, eu demorei muito tempo para trazer essas coisas. O que é isso? Ixi, Zé! São os meus? Pô, eu trevo de São Paulo. Gaste, olha aqui, só quero ver quanto que eu gastei. R$ 4,49. Isso aqui também eu estou de São Paulo? É, mas isso eu estou de São Paulo. Não, não vou. Acho que não. Ah, bom, R$ 9,00. A gente podia deixar para ver. Você não quer pôr nas suas florzinhas lá fora? Não é uma dúvida? Ah, mas você está gravando, né? É, estou. Inclusive essa parte. Então, está todo mundo com medo de comer a madelena? Ah, eu acho que está. Eu não estou, né? Vamos ver. O pessoal que está ouvindo a gravação, se vocês não ouviram mais nada, porque... eu não estou ouvindo a gravação. Hum, está bom. Fabrício, experimentou assim. Vai. Pronto. Era essa a surpresa que você prometeu? Docinhos mofados? Está bem. Está bem. Eu trouxe bala de banana. Uau! É muito gostoso. Vamos lá. Um ponto de referência que eu tento utilizar e que às vezes eu falo para algumas pessoas, quando você vai fazer escolhas, é que você vai fixar, você tenta imaginar que você está fixando um ponto lá na frente, no futuro, onde você está olhando para a sua história, olhando para você mesmo. e você se pergunta, mas... qual é a história que eu quero ver de lá? O que eu quero naquele ponto lá no futuro? O que eu quero olhar, quero ver, quero contar para as pessoas o que foi que foram as minhas decisões, o que foi a minha vida? É. Sonhos são uma coisa interessante, é como muita gente começa aqui. Então o cara entra na sala e fala, ah, eu quero isso, eu quero descobrir a cura do câncer, né? E se tem uma coisa que eu sempre gostei, e esse é um problema para mim também, é que eu gosto muito dos sonhos alheios também, eu gosto de sentar e ficar escutando o que a pessoa sonha, né? Porque na verdade, essa é uma das coisas mais bacanas, porque o sonho, eu acho que a raiz é a semente de você querer fazer alguma diferença. Você quer mudar alguma coisa? Eu posso interromper? Tem um poeta gaúcho excepcional chamado Lindolfo, ah, um poeta gaúcho chamado Lindolfo Bell, e o que ele diz é menor que o meu sonho eu não posso ser. Legal, bonito. É isso o sonho. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, é, mas os sonhos, eles são o primeiro passo, né? Eles são alguma coisa, porque eu estou trazendo um contexto do que nós estamos fazendo aqui. E aí vem aquela coisa popular que você escuta na televisão, daquele cara que ganhou uma casa, chorando, e diz, ah, se você acredita num sonho, se você tem um sonho, e você acredita nele, você vai conseguir, né? Você luta bastante. E, no grande parte do céu, é verdade, é isso mesmo. Você tem um sonho, e você, se você acreditar no seu sonho, você vai chegar em algum lugar, né? Mas a questão não é só essa. Essa é metade da história, certo? Se você tem um sonho aqui, o problema é, qual é o sonho que você tem? O que que, em que direção você está indo, e o que que você quer encontrar? Né? Porque, é como eu falei, não tem o bom, não tem o mal, né? Tem o bom, não tem o mal, e tem você. Tem aquela coisa que você quer fazer, alguma coisa que você quer descobrir. Você entrou aqui, por alguma razão. Na minha, na minha cabeça, ou na minha, concepção, um dos aspectos mais importantes do sonho, é porque você quer fazer diferença. Né? Então, você quer, você quer fazer alguma coisa diferente. E aí, a gente vai começar falando da tese que tem aqui, que eu vou chamar do jardineiro e do carrasco. Bom, então, eu vou começar com uma parte da história onde, não, essa parte aqui, eu vou pular, porque ela está fora da ordem. Está fora da ordem. já volto já para essa parte. Essa parte eu vou pular. Então, eu comecei com o foco em vocês, você entra numa sala e você tem, você quer fazer alguma coisa. Né? Quero encontrar a cura da AIDS. Aí entra o seu orientador. Né? Aí chega, já tem um segundo sujeito na história. Né? Que é o seu orientador. E agora, eu quero trazer a questão da difícil tarefa do orientador. E por que que essa tarefa é difícil? E por que que é importante vocês entenderem? O orientador, a gente fica pensando assim, porque todo mundo acha que a gente sabe o que é ser um orientador. Porque tem uma aula lá, você senta numa sala de aula, você é um apresentador, colega, você é um orientador, assim, 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 você tem que fazer isso. não. Então você vai encontrar um universo de várias pessoas pensando coisas diferentes do que fazer com seus alunos. Por exemplo, será que orientar significa pegar o cidadão e fazer ele me ajudar na minha pesquisa? Então eu tenho um monte de coisa pra fazer, um monte de paper pra escrever, um monte de meta que eu quero alcançar. E esse cara chegou aqui pra me dar trabalho, né? Então, vamos botar ele pra fazer alguma coisa pra mim. Né? Será que eu sigo as ambições do meu orientando? Eu quero chegar lá, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com robôs, e eu penso, putz, mas eu não sei nada de robô, e aí, como é que fica esse negócio? Aí entra uma questão que essas duas pessoas que começaram a conversar numa sala e que se encontraram naquele lugar obscuro chamado pós-graduação, certo? que nós inventamos, eles têm que chegar num acordo, eles têm que chegar e dizem, tudo bem, tem o que você quer fazer, tem o que eu quero fazer, e agora? não é? Mas essa é só um componente da questão, tá? Eu sempre achei uma coisa curiosa e sempre observei as pessoas e tem uma regra interessante que todo mundo acha que sabe ensinar, o cara termina, tá cursando e sabe, eu vou dar aula de não sei o que, por quê? Porque se eu sei aquilo, eu sei ensinar. E todo mundo acha que sabe orientar, não é? Ah, tudo bem, vai chegar lá um aluno na minha sala, eu vou dizer pra ele o que ele tem que fazer, e, boa, mas vamos ver se isso é verdade. Agora a pergunta é pra vocês, como é que você seria um orientador? Você vai começar agora, cada um de vocês, vai começar agora, hoje, vai sentar um cara lá na sua sala, e aí, o que você vai fazer? É, eu acho que é a mesma pergunta, por exemplo, você pode ser pai e mãe de alguém? Então, tem várias opções, eu vou fazer igualzinho ao meu pai, ou eu vou pegar tudo que a minha orientadora fez, vou fazer exatamente o contrário. Igual, o contrário, pode ser o contrário, também. Exatamente. Não, muita gente faz o contrário. Eu vou trazer biscoito mofado para a reunião. Tá certo. Enfim, estou citando exemplos. E aí? Eu disse que eu ia perguntar coisas para vocês. eu me vejo como orientador, aproveitar assim, Eu acho que eu estaria mais para tentar dar um de, sabe, cult da vida, assim, animal, cara, andar fazendo o que ele faz, né? Eu acho que eu estaria mais para o lado, assim, treinador. Meio treinador mesmo, assim, de vamos lá, vamos tocar para frente, eu me envolveria bastante, sabe? Eu acho. Mas treinar... Ah, coach, não. Não. Ah, coach, é treinador. Mas aí, você estaria treinando o cara para quê? Não, eu... Não, vamos sério. Eu acho que a metáfora do treinador é boa, mas é para treinar para quê? É, eu acho que eu estaria tentando formar ele como um possível orientador lá na frente. Você ia formar ele para ser, para orientar alguém? Eu sou uma pessoa. Só isso? E ele atingia... Se ele quiser ser orientador, ele pode querer ser outra coisa. É, pode ser que ele queira fazer a apresentação para ir trabalhar em outro canto, né? Aham! Acho que ele... Para o objetivo do cara e, sei lá, tentar animá-lo, porque os exemplos que eu tive ao longo da minha vida, alguns professores eram bem animadores e outros eram menos animadores. E eu acho que os orientadores que me davam mais animação foram os que saíram dos melhores trabalhos. E aí, eu acho que é isso que eu ia tentar passar para os meus futuros orientadores. animação. Você acha que a animação é melhor que a segurança? Porque, assim, uma coisa é você animar e motivar o aluno. Outra coisa é você passar uma segurança, tipo, eu sei, eu domino essa parte e, assim, não importa onde você quer chegar, eu consigo te guiar. Sabe? Primeiro, essas são contraditórias, é a primeira questão. Não sei se uma coisa escolheu. E a segunda questão que você levantou, que é muito importante, eu sei para onde eu vou te guiar. Essa vai ser exatamente o que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou falar para você do jardineiro e do carrasco. Agora, a gente começa com o jardineiro. Certo? Eu tentei o meu melhor. Então, a gente vai começar com o carrasco. O carrasco, e eu quero que vocês prestem atenção, parece uma brincadeira, mas não é. Certo? É uma das imagens mais arraigadas na nossa forma de atuar. Certo? Ela é tão presente, é claro que eu vou fazer aqui alguns exageros, e talvez um exagero, mas é uma questão muito presente na forma de como a gente conduz as coisas. Então, vamos pelo exagero. Quem já assistiu esse filme chamado Whirlash, é um excelente filme, ele mostra o limite, o estereótipo do carrasco. Então, esse, à direita, é uma espécie de mentor, a gente poderia dizer, sei lá, o orientador, e esse cara aqui à esquerda, ele está aprendendo bateria. Não é? E a característica desse cara é que ele é terrível. Ele é terrível, mas ele tem uma capacidade de liderança. Então, aqui são algumas frases que ele fala. Então, não há duas palavras, não, não há duas palavras mais perigosas no inglês do que bom trabalho. aí, aqui tem uma cena, que é uma cena em que o menino, ele fica malando para o cara acertar o negócio, o cara não acerta, o cara não acerta, ele começa a chorar. Aí o cara fala, você vai chorar? Como uma criancinha? Um cara inútil como você? e este cara, ele tem a melhor banda da universidade. Da universidade, não. Do, do, ele ganha todas as competições. Ele ganha as competições. E todo mundo quer trabalhar com ele porque ele é esse cara. Certo? Então, esse é um bom filme para você ler. Eu pergunto, quem tem a melhor banda? É o mestre? É o mestre. E é uma competição enorme dentro da universidade para trabalhar com ele. Certo? Tem um livro com o que vocês já devem ter ouvido falar chamado A Arte da Guerra. Sun. Né? E o prefácio desse livro tem uma história muito interessante que o rei iria... O Sun Tzu se tornaria, eu acho, conselheiro do rei. Só que antes ele teria que passar por um teste. Sun Tzu, você tem que passar por um teste. E qual é o teste? O teste é que você tem que treinar 180 mulheres. Naquela época, a mulher era considerada... Ela não era educada, ela não passava por treinamento nenhum. Então, era como se dissesse assim, olha, você tem uma tarefa muito difícil. Né? Aí, o Sun Tzu dizesse, tá bom, eu vou treinar seis mulheres. Eu vou dividir em duas companhias. E liderando cada companhia, eu vou pegar as concubinas preferidas do rei para liderá-las. E aí, é bem interessante o que o Sun Tzu fala. Olha, eu vou falar umas coisas bem simples para vocês que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é a direita, sabe, todo mundo sabe que é a esquerda, sabe, então tá bom. Então, eu quero que todo mundo agora viva ele para a direita. Aí, elas começam a pensar, ah, não sei o que, umas viram, aquela brincadeira. Aí, ele fala, bom, se as ordens não estão claras, então a culpa é do general. Então, eu quero entender o seguinte, teve alguma coisa que vocês não entenderam? Não, não entenderam, tá bom. Então, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Tá bom. Virem para a esquerda. Ah, gargalhada, uma virou outra, não, aquela confusão. Mas, bom, se as ordens estão claras e os subordinados obedecem, então, a culpa é do subordinado. Então, por favor, cortem a cabeça das duas líderes dos grupos. cortam a cabeça das duas. Tá? E, realmente, o rei reclamou, não sei o que, mas cortou a cabeça das duas e, a partir daí, elas passaram a obedecer o Sun Tzu e ele conseguiu treinar 180 mulheres, agora 178, né? Tá? mas é, é o carrasco. Eu lembro de uma professora de matemática que eu tinha na faculdade, todo mundo vai lembrar de alguma aí, né? Mas era assim, cara, você sabia da fama dela antes de começar o primeiro dia de aula, né? E era, cara, eu me lembro, era uma sala, todo mundo ali tinha passado o vestibular, era bom aluno, não sei o que, mas estava todo mundo meio aterrorizado com a professora, né? Pela fama. E aí, e o pessoal dizia, a prova dela era assim, ó, tinham tantas questões que a brincadeira era assim, ó, você começou a fazer a prova, se você levantar para respirar um pouquinho, pula uma questão que não dá mais tempo, aí vai, né? Se você quiser ir embora, pula uma assim porque não dá tempo. E assim vai. E eu vou retomar essa profissional daqui a pouco, mas ela usava o princípio do Carrasco. A pergunta é, se funciona, qual é o problema? Eu estou fazendo uma pergunta muito importante, porque, olha, muita gente, inclusive aqui no Instituto de Computação, acha que isso aí funciona, é isso aí. Claro, com graus diferentes, mas é isso aí. se isso funciona, qual é o problema? O que é funcionar isso? Hã? O que é funcionar? Aham, o que é funcionar? Essa é uma pergunta boa, o que mais? O problema é que é na base da força, né? O que é isso? Mas funciona. Chegou lá no final, pô, tem gente aqui que passou por disciplina, com complexidade, como passei, quando chega no final, pô, eu estou agradecendo, sério, pô, eu sofri pra caramba, mas eu aprendi. você fez por medo das consequências de ter a cabeça será que é só isso? Porque eu vou fazer os dois papéis aqui, então me cuidado que não vai ser tão trivial. Eu acho que o problema disso é o seguinte, quando você tem que usar esse conhecimento com outra pessoa e você precisa se comunicar com ela e ela não aprendeu desse jeito, não é mais da palavra, Então o argumento é que nem sempre funciona. Funciona pra quantos? Não, eu acho que depende do quê? E aí de novo a questão do orientando. Se você está ensinando tabuada, é aquilo e o cara tem que aprender. Entendeu? E aí, você está no exército, não vai cada um ah, eu vou lavar o chão cada um de um jeito porque eu quero ter liberdade de criar lavando o chão. É, esse é o ponto e a gente vai chegar nesse ponto. Agora, se for dizer pra você, olha, me proponha uma teoria, me ajude a construir uma casa, me faça um novo sistema, a pessoa tem que ter uma base, que aí, sei lá como que aprendeu, mas depois tem que ter uma certa liberdade. Sim. Então, não há nada contra o terror, pelo terror em si. Tá certo? Se funciona, não há problema. Tá? Só que há um limite e bloqueia determinadas coisas. Tanto que tem aquela coisa, como é que você aprende? Você aprende ou via terror, né, porque o teu cérebro vai sendo reforçado, os caminhos são reforçados, porque você either learn it or you're out of it. Tá? Então, como é que vocês pensam que alguém ganha medalha olímpica? não é dizendo para a pessoa, olha, vai fazer nada do borboleta que você tiver afim, porque você não precisa se sacrificar todo dia, porque um dia, quem sabe, você é mais bonito, vai ganhar medalha. Não, tu sofre para chuchu, treinador te dá chute, tu tem que te sofrer um regime... Olha o coach lá. Olha o coach. É. Agora, agora, você, por outro lado, tem o outro lado de aprendizado, que é o cômico, é o riso, porque você... Mas não adianta dizer para uma pessoa, vai dar gargalhar na piscina, que você vai virar. Não, é sofrimento, balé é sofrimento. Qualquer música, o cara para saber ser um bom artista, que são horas e horas e horas fazendo exercícios chaterremosos, autodisciplina total. Todo maestro é um carrasco e todo mundo reconhece que bons maestros, embora sejam pais, eles têm que exercer uma autoridade, porque você obedece e a música não sai. Bom, então, o fato de haver terror, para mim, não tem... Quer dizer, não sei como obrigar alguém a perder tabuada, se não vou pelo terror. Isso. Porque é chaterra. Esse ponto. Eu levantei esse ponto justamente porque ele é complexo. E é um ponto que é curioso, vocês estão se preparando para se tornar esse cara aqui. É esse aí. Está certo? e vocês vão encontrar esse dilema aí. Está certo? Vocês vão encontrar esse dilema aí. Então, eu quero dar um exemplo para a gente discutir. Legal. Eu quero discutir... Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma técnica para fazer plantas florescerem, para flores, para elas florescerem, que se chama estresse por falta de água. Essa é o que eu falo se eu vou te avaliar. É uma técnica. Funciona. O que é o estresse por falta de água? Funciona. Funciona. O estresse por falta de água é uma técnica. Certo? Você faz assim, você deixa de regar a planta mais do que deveria. E a planta acha que ela vai morrer. É verdade. O que acontece quando ela acha que vai morrer? Ela diz, putz, eu vou morrer, então eu preciso correr para me reproduzir antes que eu morra. É isso que acontece. Então, o que acontece é que... Eu achava que a nossa regra de regar sempre era um overestimated. A planta sobrevive com uma vez por semana, então para que que eu vou me preocupar? Essa água de jardineiro não ficou nada. Essa é cara. É, e tem gente que relata que quando você faz estresse por falta de água, ela floresce. Por quê? Porque existe um princípio aí e essa é a questão importante, que é o princípio que está na mente do caráter, que é o seguinte. Existe uma lei de sobrevivência, existe um... Você não... É como a Clara falou, você não vai fazer as coisas só porque você... Porque você acha legal... Você... Existe um sistema onde você tem que atender a certas pressões, a certos princípios para você seguir as coisas e fazer as coisas. Certo? E é isso que... Mas tudo bem, vamos supor que isso seja um princípio válido. Quando eu apliquei o estresse por falta de água na flor, então, qual é a conclusão? Eu posso dizer que, então, eu tive bem-sucedido? Conseguiu, eu me lia. É isso? Porque a gente está imaginando o professor aqui, né? O professor disse, ah, isso aqui eu quero tirar uma flor disso aqui, então eu vou aplicar aqui um, né? Uma de carrasco e vai florescer aqui. E aí? Em alguns casos, a planta morre. O caminho é uma coisa importante. É verdade. Isso eu não tinha colocado aqui, mas é um adicional importante, o caminho. É um adicional importante. Tem algumas perguntas que às vezes a gente não faz. E as outras plantas? Será que elas também floresceram bastante por falta d'água? Ou não morreram? Ou não... O que aconteceu com as outras plantas? Então, quando o Felipe falou assim, mas e os outros alunos? E quantos foram bem-sucedidos? Essa pergunta, muitas vezes a gente não quer responder. Ah, não, realmente aprenderam, mas foram só três numa turma de 100. É isso? Eu quero... Na escola, você pode perguntar, e os outros alunos? Por exemplo, quando eu estava com essa minha professora na faculdade, na matemática, eu nunca esqueci essa cena, porque ela fez uma eleição muito importante para mim. Ela, depois da primeira prova, ela resolveu conversar com a gente, não sei o quê, e aí foi um dos primeiros atos de rebeldia. Eu era um aluno comportado, até então, fazer tudo o que tinha que fazer, sabe? Aquela cara... Aí eu... Eu não acho que seu método seja bom. Porque, no final das contas, eu gosto do que você ensina, eu gosto dessa matéria. Era uma matéria que, geometria analítica, tinha relações... Naquela época, eu estava começando a estudar computação gráfica, eu disse, puxa, eu consigo viajar nas coisas que você faz, mas quando chega na prova, você não está testando nada da minha capacidade de articular esses acontecimentos, nem nada, você está me fazendo responder um monte de questões sobre pressão, eu não acho que isso esteja me avaliando. Aí a professora usou uma técnica de resposta do tipo, é... Tá bom, eu vou fazer uma prova com uma questão só. E os meus colegas quase que me mataram, e ela encerrou o discurso, e naquele dia eu aprendi que o carrasco não negocia com as suas vítimas. É o princípio do carrasco, certo? Uma outra coisa importante que a gente não se pergunta é, tudo bem, eu estou fazendo isso nessa matéria, e as outras? Como é que fica? Mas o cara está se acabando nessa matéria aqui, e as outras matérias? Né? A outra coisa é, tudo bem, eu consegui uma flor linda, mas a flor linda é melhor para você ou é melhor para a flor? Será que foi bom para a planta você ter submetido o estresse por falta d'água? Para a saúde dela, para a vida dela, será que foi bom para a planta? Então, uma das questões que a gente coloca aqui é que um pressuposto do carrasco é que ele sabe para onde ele está com o dinheiro, certo? Esse é o pressuposto. Para você ser um carrasco, não negociar, você sabe para onde você está levando, e você considera que aquilo que você está fazendo é o melhor para a sua vida. Depois, o que você está medindo, por exemplo, na escola para dizer que o aluno aprendeu mais? São só as notas? Ah, os meus alunos tiraram boas notas? Você mediu criatividade, autonomia, visão de mundo? Você conseguiu medir se aquilo que o aluno aprendeu, ele realmente vai, no futuro, usar, saber como articular aquilo ali? Você mediu isso? Então, o que você está medindo para dizer que essa técnica é que ela funcione? Então, a história da professora de matemática, eu tinha esquecido que tinha esses lábios. Bom, agora a gente vai para o jardineiro. E eu vou voltar lá para uma parte que eu tinha pulado para contar um pouco da minha história, de como eu resolvi ser jardineiro ou carrasco. Não sei. Porque eu já fui bastante carrasco também, eu sou em algumas ocasiões. Então, era na época que eu estava na faculdade e eu estava sentado no banco de lá de fora no dia de prova. Na verdade, ia ter prova, eu estava lá sentado. Era uma prova de computação, eu já programava desde antes da faculdade, então eu geralmente não tinha muito problema, mas estava bem ali sentado. e aí outras pessoas, outros colegas começaram a querer tirar dúvidas da prova e eu lembro dessa cena até hoje, porque foi um dia que ficou um monte de gente fora de mim e a sensação que eu tive naquele dia é nossa, eu acho que eu sirvo para alguma coisa. Sério, assim, sirvo no sentido assim, eu acho que tem alguma coisa para que eu vou ser o último, eu vou conseguir fazer alguma coisa direito. E foi aí que eu comecei pela primeira vez e é verdade a pensar em ensinar e orientar pessoas. Foi aí o primeiro ponto. E aí a gente volta para a história do jardineiro. Porque eu não comecei então eu vou começar do pressuposto do Carrasco, você sabe onde você está levando aluno e foi no dia que eu descobri que existe o jardineiro. Então, eu tinha uma aluna, vamos chamar ela de Doriana, eu lembro do nome dela, mas eu não vou falar porque eu vou expor aluno, né? Eu estava no meu segundo ano como professor, ele estava, tinha o quê? 21 anos de idade, estava no aluno. E ela odiava ela me olhava com praia, sério, eu não lembro enquanto eu era professor de ter visto um dia o moço dela feliz, não. Eu achei que ela tinha alguma coisa pessoal comigo, sério mesmo, tinha um problema com essa menina. provavelmente eu reprovei ela, não lembro. Eu não lembro. Mas assim, ela não se interessava pela matéria, nem nada. Aí um dia encontrei essa menina. Estava na rua, assim, encontrei ela, sorrindo. Primeira vez na minha vida, não era na escola. Nunca tinha visto ela sorrindo ali. Eu tive até dificuldade de conhecer ela, era você. Ela estava na frente de uma escola de balé. E ela me falou, eu ensino aqui. Então, aí, eu tive uma conversa com ela sobre o que ela estava fazendo e pela primeira vez eu conheci aquela menina. Eu sabia quem ela era. Porque até então, ela estava sendo submetida àquela coisa que eu estava fazendo, que era ensinar a computação para ela, que era uma coisa que ela não queria. Por alguma razão ela estava já passada de aula. e era como se eu soubesse onde pontuia ela, mas não era para onde ela queria ir. E ela podia muito mais do que aquilo, muito mais. Ela só precisava que alguém prestasse atenção e entendesse para onde ela queria ir. E nesse dia, e eu lembro desse dia, porque eu era professor, a primeira coisa que me veio à cabeça é que eu preciso prestar atenção para onde os meus alunos querem ir. Eu preciso prestar atenção nisso. Então, desde então, eu fui, eu sou orientador já, eu não comecei a ser orientador aqui na Unicamp, tá? Eu fui orientador desde a época que eu ensinava na graduação. Eu devo ter, sei lá, não sei quantos anos de orientador, talvez uns 20 ou mais, né? E, uma das coisas que eu aprendi é que eu não sei, certo? Exatamente, ou eu sei parcialmente para onde eu quero levar o meu orientador. Eu acho que eu não estou falando de uma sala de aula. E, isso é contrário ao pressuposto do Carrasco. a ideia com o meu orientamento na minha sala é que eu não sei, nisso eu acredito, eu não sei para onde esse cara vai exatamente. Aqui na coitulação, na hora que você entrou naquela terceira parte lá, que você disse eu quero fazer alguma coisa diferente. E isso, para algumas pessoas, e eu sei bem disso, transmite uma falsa ilusão de despreparo. várias vezes que eu falo para os meus alunos, cara, não sei, ou então, bicho, entrando no caminho errado. Ou, que algum orientano me fala assim, olha, isso aí que você está fazendo não é bom desse jeito, que tal fazer desse outro? Eu digo, boa, isso é muito bom. então, eu estou sempre aprendendo e aprendendo, aprendi muito nos últimos anos com os meus orientandos e mudei muito o meu método. Isso, na minha visão, é muito importante, porque eu não sei aonde essa pessoa quer chegar, eu vou aprender junto com ela onde ela quer chegar, está certo? E, eu tenho sempre, isso aqui é uma coisa recorrente, em muitas situações, tipo, gente que fica assustada comigo, o que você está fazendo, para onde é que você está me levando? Tipo, você não sabe para onde é que vai esse negócio? Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte, porque você disse assim, mas André, você devia saber ou se está ligando no carro? Você já sabia, pô. Aí eu pergunto para vocês, tá bom, vamos supor que eu sei, eu sei, o que é formar um doutor? Eu vou pegar um exemplo aqui, um doutor. O que vocês acham que eu vou formar um doutor? E na hora que alguém entra na minha sala, eu estou imaginando, o cara vai fazer o mestrado, mas depois ele precisa ser um doutorado, eu vou formar um doutor, né? O que é formar um doutor? É sobre métodos, pesquisa isso? É sobre autonomia, pesquisa. É sobre autonomia? Conhecimento? Conhecimento? Se eu juntar esses três aí, eu for minho um doutor? Não. Saber orientar. O que é? Aientar? Saber orientar? O que mais? Eu acho que, na minha opinião, é... Quando... É assim... Deixa eu tentar formar melhor. Vamos só fazer um paralelo. Numa empresa. Quando você entra numa empresa, você não é... Você entra como desenvolvedor. Você quer um dia ser gerente de pessoas. Entende? E aí, como você aprende a ser gerente de pessoas? Porque você passa pelas etapas e as pessoas... E aí, você vai vendo o processo da empresa, vai conhecendo como que aquilo funciona. Então, como que eu vou fazer pra... Assim, todos os processos internos da empresa, você vai melhorando, melhorando, melhorando até chegar lá. Então, eu acho assim, o gerente de pessoas, ele não chega pra um desenvolvedor e eu vou te ensinar a ser gerente. Entende? O desenvolvedor vai passando. Na minha opinião, o orientador, ele não tem que ficar preocupado assim, ah, eu quero transformar você em orientador. Eu vou te mostrar o que eu sei de melhor. O que eu sei. Como eu conduzo a minha pesquisa. Como que eu faço desde quando, sabe? E não ficar assim, ah, você pra ser um doutor como se fosse uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, mas assim, dentro do meu ponto de vista, eu trabalho desse jeito. Eu acredito nisso. Porque a pesquisa é você acreditar em algo e seguir um caminho que você acha que é certo. Uma coisa que eu considero muito importante pra passar pro orientando é assim, a gente sabe que tem o... A vida é um... Você vai mudando. Às vezes, você vai se reavaliando. Mas assim, é importante alguma segurança. porque o aluno, ele chega e não sabe nada. Aí, se você vai e fala assim, não, eu tô com você, mas eu não sei aonde que vai chegar, a pessoa fica totalmente perdida. Porque ela não sabe o que é isso. Eu não sei o que é ser um pesquisador. Eu nunca passei por essa etapa. Por exemplo, eu não sei o que é um projeto de doutorado. Eu nunca passei por isso. Como que eu vou criar isso se eu não tiver um orientador, uma pessoa que vai falar assim, olha, eu crio dessa forma. Porque assim, não existe o certo e o errado em nenhuma profissão. Existe o seu jeito de fazer, o jeito que você acredita e você vai se dar o melhor naquilo. E aí, a pessoa, o aluno aprende por exemplo também. Entende? Vendo o orientador atuar, ele vai aprendendo. Por exemplo. Certo. Eu acho que esse é um bom, é uma boa argumentação. Eu concordo com o fato de que você tem que transmitir segurança. E aí, a grande questão não é, e quando eu falei sobre a falsa impressão, por exemplo, de a falsa impressão, a falsa ilusão de despreparo é uma falsa ilusão. Não quer dizer que há despreparo. Falsa ilusão de despreparo. Não quer dizer que a pessoa que está orientando, ou eu quando estou orientando, eu não estou seguro do que eu estou fazendo. Transmitir uma falsa impressão. Certo? Por quê? Porque veja só. Se você pega uma pessoa que já disse para você, olha, você entrou na sala dele e diz assim, olha, eu tenho essa pesquisa aqui, certo? Você vai fazer isso aqui. Tá? Ah, mas eu queria... Vou fazer isso aqui. Eu estou exagerando no extremo, para mostrar os dois extremos. Você vai fazer isso aqui. Tá? E desse jeito e assim. Tá? E na semana que vem eu quero que você entregue esse pedaço e depois esse pedaço e depois esse pedaço. Certamente essa pessoa vai passar a impressão do supra-sumo da segurança. Não é? O máximo. Esse cara sabe o que ele quer e me diz onde eu vou chegar. É verdade. Certo? Mas se o cara chega para você e diz assim, cara, como é que você acha que isso pode ser melhor? Bom, pera aí. eu entrei aqui. Não, como é que você acha que isso pode ser melhor? Isso é uma pesquisa. Isso é uma inovação. E eu vou dar um exemplo para vocês. Mas aí, André, só se você me permite, qual é, antes disso, tem que se perguntar o seguinte, eu acho. qual é o mínimo de skills necessários para alguém começar na carreira de pesquisa ou virar pesquisador, está certo? Porque se você pega alguém e diz, vai, meu filho, vai e volta daqui a dois anos com uma ideia. É verdade. Então, existem os perfis diferentes dos alunos. Todo mundo dirá, quero ser orientado, etc e tal. Mas tu tem a capacidade suficiente? Quer dizer, o que vocês acham? Eu estou interrompendo um pouco, porque aquela transparência, esta transparência anterior é esse Luiz Matos, ela tem muito que está jogando muito em cima do orientador. Certo. Como é que o escultor pode fazer uma estátua se o barro tem água demais? Se é uma lama que nunca vai ficar em pé? Está certo? Então, qual é a maturidade ou conhecimento? Isso eu estou acrescentando aí, é claro que você está falando do ponto de vista do orientador, né? Mas do ponto de vista do orientador... Eu estou tentando olhar as duas coisas, porque eu estou mostrando o ponto de vista do orientador, mas porque a ideia aqui é o seguinte, é porque eu estou querendo preparar vocês para serem orientadores, não. É porque você, como orientando, você tem que entender o outro lado da coisa. Você tem que entender o que está acontecendo do outro lado. Aham. Certo. Legal. Por quê? Porque há uma questão muito curiosa, eu falo para alguns alunos, por exemplo, depois que você termina as disciplinas, é a parte mais difícil. Peraí, mais difícil do que a complexidade? Pelo amor de Deus, eu estudei e fiquei condenado. Mas é porque agora entrou você. É isso. É. Aí você diz, mas como é que isso é difícil? Você vai me dar a liberdade de definir algumas coisas, fazer isso? Por que isso é difícil? é isso que eu estou trazendo. Notem, gente, vocês desde o jardim da infância foram treinados a seguir ordens. A professora disse para você, você vai fazer essa prova, você vai fazer essa prova. Desde o jardim da infância. Quando alguém chega para você e diz assim, ah, cara, agora eu quero saber qual é a sua, qual é a sua, o seu caminho, o que você quer fazer. Ah, eu não tenho nem ideia. Muita gente pensa assim, né? Eu nem sabia que era para eu ter ideias. Você não pode me dizer o que eu vou fazer? Aí, quando alguém fala isso, eu fico perguntando, mas eu estou formando um doutor? Quer dizer, eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer? É isso? Claro, gente, eu estou trabalhando nos exageros. Eu não estou dizendo aqui, e é óbvio isso, que alguém que entra na minha sala não tem nenhum tipo de condução, nem de frame, nem de nada. É óbvio que a pessoa que entra não sabe mais de nada. A gente começa a construir os frames, certo? E que todo o processo, quando eu falei que existe orientador e orientando, é uma negociação. Tudo acontece num debate entre os dois. Mas eu quero trazer essa, Luiz, porque eu queria citar, eu cito alguns exemplos, eu prefiro não escolher orientandos atuais, porque senão não pode haver problema. Eu peguei um orientando antigo meu, chamado Luiz, que é um caso muito interessante. Ele foi meu orientando de mestrado, em Salvador, foi meu segundo orientando. Na verdade, eu não sei se... Não. Ele entrou no primeiro grupo orientando, mas foi o segundo a defender. E ele é interessante porque ele vive no Acre. Ele descobriu um mestrado lá em Salvador, não sei como. Lá no Acre ele descobriu isso pela internet, não sei. E a esposa dele disse que ele pregou em cima da cama dele o programa lá do seu negócio para ele sempre lembrar da meta dele que ele ia fazer aquele mestrado em Salvador. é muito interessante a história dele. Ele chegou lá em Salvador, inclusive na época, eu não lembro, mas parece que ele não tinha, ele sabia muito bem como é que ele ia se manter lá. E ele me falou que eu preciso terminar esse mestrado rápido. Ele é uma figura. Ele foi um excelente orientando, ele conseguiu terminar o mestrado, e aí quando ele terminou, ele falou para mim assim, eu vou voltar para o Acre. e aí eu falei, por isso, não faz isso. Você não tem carreira lá. Eu comecei a falar, pô cara, vai fazer doutorado não sei onde, vai não sei para onde. Não, vou voltar para o Acre. E ele voltou para o Acre. Sob protesto, mas ele voltou para o Acre. E é um dos caras que está fazendo uma enorme diferença. Ele entrou na Universidade Federal do Acre, eu botei esse vídeo aqui para mostrar, porque cada vez que eu entro na página dele, ele está aprontando alguma coisa diferente. Ele conseguiu, ele fez parte de uma série de coisas, e isso, para mim, é muito importante. Por quê? Porque, claro que eu orientei uma parte do caminho das caras, e depois o Luiz manteve o contato comigo, e ele organizava só as legionais, de um Acre, e me chamava para participar, enfim. A gente continuou mantendo uma relação de amizade, uma relação muito boa, mas isso me ensinou uma coisa muito importante. E eu não sabia qual era o caminho para o Luiz. Como o Luiz era o caminho. e ele está realmente fazendo uma enorme diferença. Tá? Mas eu quero voltar para o carrasco, porque agora eu quero acabar com o meu argumento inicial. Certo? Eu quero derrubar o meu argumento. Não quero derrubar. Na verdade, eu quero mostrar para vocês o pêndulo, a importância do negócio. Bom, no Império Otomano existia um cara chamado Jardineiro Mó. E o Jardineiro Mó era o carrasco. Sério? Chamava Jardineiro Mó. A palavra Jardineiro Mó. E ele era o carrasco. O papel do Jardineiro Mó ele não cuidava de jardim, ele não cuidava de jardim. O Jardineiro Mó era o carrasco oficial do reino. Porque eles viam que o papel do carrasco era cortar os frutos podres. E com isso manter a planta saudável. Certo? É... E é curioso isso. Porque você diz assim, poxa, mas espera aí, o cara está juntando a ideia do jardineiro com o carrasco. Aí entra a seguinte que é o que vários de vocês trouxeram aqui. Mas espera aí. Então quer dizer que se você agora deixar o cara fazer o que ele quer é isso aí. Não é beleza? Não. Se você deixar a planta lá solta sem nada se você não atuar se você não souber tão bem como atuar a planta não é ele também. Então orientando o condimento ele também não sabe o que ele vai fazer. Ele também não tem na cabeça o plano. Ele não está lá para dizer assim, ah, não, eu já sei onde eu vou e você só vai me seguindo aí. Não. Não é assim que funciona. E tem outra coisa. Como desde o jardim da infância a gente é obrigado a ser algum carrasco aí, uma das coisas que eu percebi é que as pessoas não entendem uma linguagem diferente do carrasco. É sério. Tipo, eu entrava numa sala de aula às vezes e falava o pessoal, olha, hoje a gente, esse ano, esse semestre a gente vai fazer uma disciplina diferente. Não vou fazer prova, vai ser só trabalho. Por que que eu subi consciente que o pessoal fazia? Opa, essa aqui vai ser roxa. Não, tá bom, eu não vou dar prioridade para esse cara. Porque o cara, cada pessoa está sob um sistema de pressões, de exigências e se esse cara pressiona menos, se é o orientador que pressiona menos, então beleza, aí vou deixar esse cara de boa aqui e vou cuidar das outras coisas. Porque cada um de vocês, desde o jardim da infância, está acostumado a ser submetido sobre um sistema de pressão. O que que acaba acontecendo? Se você deixa o cara solto, deixa o cara à vontade, muitas vezes o que que você vê? Não sai nada, de gringola, não vai por de nada. Então aqui tem um recorte interessante na Folha Ilustrada onde Dalton Trevisan escreve cartas a Carlos Romão de Andrade. E, pois é, o Dalton, ele pediu para Carlos Romão de Andrade uma opinião sobre, eu acho que foi um conto, alguma coisa que ele escreveu, certo? e aí ele mandou para o jornal uma reprodução da carta do Carlos Romão de Andrade. E aí tem uns trechos do Carlos Romão de Andrade porque o Carlos Romão de Andrade foi duro, certo? Então ele diz, boa vontade não é talento, facilidade de escrever é escrever mal. sim. Sim. Certo. Então, o Carlos Romão, de uma certa maneira, ele estava fazendo papel em algum momento aí de jardineiro no momento que ele estava tentando ao mesmo tempo e você vai ler na carta e você vai ver isso é, eu preciso fazer com que essa planta fez, eu preciso ser jatineiro, mas ao mesmo tempo eu preciso indicar para ela, eu preciso podar, eu preciso cortar, eu preciso mostrar onde é o caminho. e aí o Dalton mostra a resposta que ele deu para o Carlos Romão aí o Carlos Romão recomendava ao jovem abandonar as bonitas palavras e as fases de efeito, né? Então, aí o Dumão fala uma coisa, o Dalton falou uma coisa para o Dumão, essa foi uma resposta, né? Além de ter opinião, você tem honestidade de dizer ela doa ou não. Você não diz como os outros, o rapaz quer elogio, atira-lhe os bombons e ele me deixará em paz. Então, aí eu estou mostrando o outro lado da questão, que na verdade, muitas vezes, não é nem exatamente o papel do carrasco, mas vocês interpretam como o papel do carrasco, que é o quê? muitas vezes você tem alguma coisa, tem alguma ideia, você quer fazer um negócio, você sabe para onde você vai e o seu orientador fica dizendo assim, não, 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 não vai por aí, você tem que fazer assim, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá. E aí, como você interpreta isso, como você lida com isso, não é? E isso não é um equilíbrio simples, certo? aí tem um outro trecho que é do Meu Nome é Vermelho, que é um trecho interessante, que ele fala sobre a civilidade de mestre não elimina os Dijins, que os Dijins eram os demônios que faziam o cara ter criatividade, etc, mas que a civilidade justa e bem aplicada desperta e estimula vivamente no jovem artista o desejo de criar. Então, esse trecho do livro Meu Nome é Vermelho, ele tenta trazer a ideia de que há uma medida em que você consegue de alguma maneira trazer, conduzir o processo, mas continuar deixando o tempo. Qual é a conclusão disso tudo? Então, eu mostrei um lado, mostrei o outro, mostrei um conjunto de técnicas. Qual é a conclusão? Aonde nós chegamos com isso? Então, uma coisa importante nessa conclusão é que eu comecei com uma visão de como eu olho e conto a minha história, quando eu olhar para o meu passado, que história eu quero contar? Mas com o passar do tempo e com uma atividade orientadora, eu comecei a entender que a gente tem uma visão muito, muito disso. Por quê? É que formar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, aquela lacuna de pós-graduação que nós inventamos juntos, não é uma coisa sobre pesquisa só, não é uma coisa sobre conhecimento só, não é uma coisa sobre técnica só. A gente vai fazer tudo isso, mas é uma coisa sobre pessoas. É uma tarefa onde todos nós temos que nos projetar no futuro e dizer qual é a história que nós queremos contar lá na frente. O que que nós conseguimos alcançar em termos de pesquisa? oi Andréa, tem a palestra agora as coisas, tá? Tá bom. Então, só concluindo, mais do que conhecimento, mais do que ciência, o que a gente está fazendo aqui é sobre pessoas. Eu vou encerrar por causa da... Infelizmente, foi muito... Por outro lado, quando você está desligando, eu gostaria...